O Instituto Oswaldo Cruz divulgou o primeiro balanço do trabalho desenvolvido com mosquitos Aedes aegypti que não transmitem dengue nem zika e que foram espalhados em áreas urbanas da região metropolitana do Rio de Janeiro. Nos dois bairros que participaram da pesquisa, o índice de mosquito Aedes aegypti que não transmite doenças já chega a 80%. A pesquisa estuda a reprodução de mosquitos infectados por uma bactéria chamada Volbachia que bloqueia a transmissão dos vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A bactéria foi inserida no Aedes aegypti pela primeira vez em um laboratório da Austrália. Ovos do mosquito infectados com a bactéria foram trazidos ao Brasil em 2011, quando o país começou a fazer parte do projeto internacional Erradicar a Dengue. Foi quando teve início o trabalho de cruzar os mosquitos australianos com os brasileiros para que eles também carregassem a bactéria Volbachia. Vimos também que o Volbachia no mosquito brasileiro também bloqueia os vírus que circulam aqui e a partir do momento que a gente teve todas as aprovações, a gente foi para campo. Então a gente fez do ano passado, de agosto até janeiro desse ano, a gente fez liberações em duas áreas no Rio de Janeiro, uma em Itubiacanga, outra em Jurujuba. O objetivo é que os mosquitos com a bactéria cruzem com os mosquitos dos bairros para aumentar a população de Aedes aegypti, que não transmite doenças, já que a bactéria é diretamente passada do mosquito fêmea para os ovos. O trabalho de soltura dos insetos foi feito com o apoio da comunidade. Pesquisadores da Fiocruz foram até os bairros para explicar o projeto. Quando eles deram a palestra e explicaram o que eles iam fazer, eu consegui aceitar, porque eu aprendi como que ia ser, eu vi todo o processo que eles têm. Foram soltos mosquitos adultos e também ovos, por meio dessa espécie de balde, o dispositivo de liberação de ovos. Foram 130 desses recipientes espalhados nas casas com a ajuda dos moradores, que foram orientados a continuar se prevenindo dos insetos e eliminando outros focos de água parada. De duas em duas semanas, os agentes da Fiocruz levavam mais ovos com bactérias para se desenvolverem. O primeiro balanço desse trabalho foi divulgado pela Fiocruz. 80% dos mosquitos Aedes aegypti encontrados nos dois bairros que participaram da pesquisa já registram a presença da bactéria Volbachia no organismo. O resultado foi considerado promissor pelos pesquisadores. Foi o nosso objetivo, mostrar que a gente consegue colocar Volbachia em mosquitos aqui no Brasil e se estabelecerem aqui. Isso está mostrando que é um sucesso, deu certo. E agora o próximo passo seria para a gente fazer uma expansão do projeto. A gente já está em negociações, conversas com o Ministério da Saúde, que é nosso financiador desde o início, e também financiadores do exterior, para tentar ver a possibilidade de expansão. A bactéria Volbachia é encontrada naturalmente em metade dos insetos do mundo, incluindo nos mosquitos Culex, os pernilongos. Segundo os pesquisadores, ela não causa danos ao meio ambiente e nem aos seres humanos.